Olá, alunos do terceiro ano, essa será a nossa segunda aula de histórias, e vocês na última, né? Espero que em breve nós estejamos juntos. Na última aula eu pedi que vocês fizessem os exercícios da página 175 e que eu iria passar a conversão para vocês, não é mesmo? Então, vamos lá para a página 175. Diálogo com o texto, respondo as perguntas a seguir. Como os poblados e aldeias se transformaram em cidades? Então, tem toda aquela história que nós contamos na aula anterior. Primeiramente, o homem era bom, mas ele vivia de um local ao outro. Até que ele começou a dominar a técnica de manuseio com os alimentos naturais de tinta, eles começaram a plantar e ia ficar mais tempo naquele ambiente, né? Ele conseguiu plantar e ficar ali. Então, o que aconteceu? Essas aldeias foram aumentando até se transformar na cidade, certo? Então, olha o que eu coloquei para vocês aqui. Conforme os grupos humanos passaram a se envolver agricultura e domesticar animais, permaneceram no mesmo lugar e formaram povoados. E na medida que cresciam, deram origem a aldeias. Estas, conforme foram se expandindo e organizaram melhor as atividades internas, deram origem às cidades, certo? Então, houve aquela organização dessas aldeias até surgir às cidades, tá? Número 2. Por que as cidades não são todas iguais? Então, nós temos cidades com várias características, certo? Nós vamos dizer um pouquinho disso também, geografia, tá? Porque elas possuem características diferentes. Uma pode ser mais industrial, autoturística, uma terceira universitária, entre outros aspectos. Então, nós não temos cidades com várias características, por exemplo, a nossa cidade, é a nossa cidade de interior, que tem a alzima, né? E ela vem, basicamente, da atividade rural também, né? Porque nós temos grandes agricultores aqui, que fomentam a nossa economia, né? Então, ela é mais voltada para a área rural, a alzima. Nós temos o comércio, que é mais perto da nossa cidade, mas nós não somos um grande centro comercial. Por exemplo, diferente de Campo Grande, porque a parte de shoppings, a cinema, a cidade é grande, é mais comercial, né? Então, tem todas essas diferenças, tá bom? Lá no livro 3, fala o seguinte, desembaralha as letras, palma das palavras e compede as lacunas. Os nômades eram pessoas que não tinham residência fixa e viviam mudando de lugar. Retra 1. Ao começar a se estabelecer os formados, os homens desenvolveram técnicas de agricultura e passaram a criar animais para o seu sistema. A letra C. Os povos e as aldeias recebiam gente vinda de diversos lugares e foram crescendo, tornando-se as primeiras cidades, tá bom? Então, nós iremos agora, o solicito, Vamos lá, tá? Toda cidade tem uma história para contar. Então, eu vou ler para vocês e peço que vocês grifem também, tá bom? Talvez isso fique triste, tá gente? Toda cidade tem uma história para contar. Eu vou ler só um textinho que é para ser orientado, mostrar para vocês, e daí em sala de aula a gente comenta mais um pouquinho, tudo bem? Com o passar do tempo, a cidade vão passando por modificações em suas ruas, seus bairros e em suas construções em geral. Entretanto, algumas de suas construções vão sendo preservadas e é por meio delas que conseguimos resgatar muito de sua história. Por exemplo, se nós analisarmos o brilhante como ela é hoje, como ela era 20 anos atrás, nós vamos ver que algumas construções antigas já estão, já foram retiradas, né? Ainda nós temos aquela lá, que eu saí da Ferdorado, a esquina do supermercado, né? Tem uma construção bem antiga. Então, quando nós falamos que as construções preservam essa história, significa que elas mostram para nós como é uma época na qual nós não vivemos, tá gente? Por isso que nós utilizamos essa forma de dizer. Então, eu solicito que vocês gritem aqui também, olha, em cima dessa imagem aqui, de como passar até a história. Eu só vou ler o que for para grifar, senão o nosso vídeo vai ficar muito espenso, tá? O que está bem bom. Lá embaixo, no último parágrafo da página 176, quando falamos que as cidades têm história para nós contar, devemos pensar que no Brasil encontramos um grande número de cidades fundadas em diferentes épocas e lugares, capazes de guardar diferentes e interessantes histórias. Ah, esse último aqui, ó. Nós já vamos comentar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Sobre as cidades aqui. Conheça um pouquinho dessa história, lá na página 177. A princípio, todo o nosso país era habitado por indígenas, mas não foram só eles que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Com o decorrer dos anos, vieram para cá os portugueses para colonizar o Brasil. E se fixar nele? Mais tarde, vieram os italianos, alemães, japoneses, africanos e muitos outros povos. Assim, começaram a se formar os povoados. Depois as vilas e, mais tarde, as cidades. Esse primeiro e o segundo parágrafo da página 177, tá, gente? Aqui, ó. Todinho. Já a princípio, até as cidades, em negrito ali, tá bom? Acho que está um pouquinho embaçada, como é... Tá bom? Mas é até ali. Tudo bem? É... Eu estou lendo o texto. É... De fundo, somente para o... Ah, não tem como mais importante. Mas, em casa, vocês podem ler todo o texto com calma. Tá bom? Lá na página 178. Um dia, vindos da Europa, chegaram os portugueses para morar aqui, em nossas trencas e colonizadas. Junto com eles, vieram os padres jesuítas, que tinham como missão ensinar seus costumes aos indígenas. Os jesuítas construíram, em 1554, uma pequena cabana que serviria de colégio para a seleção. Ao redor da cabana, começaram a ser construídas as primeiras moradias. Hoje, as primeiras moradias. Esse local passou a ser chamado de São Paulo de Piratininga. Olha só a história de São Paulo, tá, gente? Escrifem aqui, ó. Ao lado dessa imagem aqui, tá bom? Desde um dia até Piratininga. Tá? Na página 178. O terceiro parágrafo e o quarto, tá bom? Vamos agora para a nossa página 179. Ouro Preto, Antiga Vila Rica, em Minas Gerais. É a história sobre a sua cidade também, tá bom? A história da cidade de Vila Rica começou há muitos anos, quando foi descoberto o ouro nessa região. Vila Rica teve destaque durante todo o tempo que o ouro foi explorado, tornando-se a capital de Minas. Nessa época, muitos europeus começaram a vir para o local em busca de ouro. E muitas erguidas, assim surgiu Vila Rica. Então, o início da história de Vila Rica para vocês. O primeiro e o segundo parágrafo para grifar, tudo bem? Aqui, certinho? Isso, melhorou o foco agora. Tá bom? Lá na página 179, que é onde eu quero aprender, mas na 181. A capital de Brasília. Ah, Brasília é importante vocês saberem, tá bom? Brasília é o quê? A capital do nosso país, tudo bem? Na época da construção de Brasília, a capital de nosso país era a cidade de Rio de Janeiro. Mas, por motivo de segurança, pois a capital localizava-se no litoral, o governo brasileiro decidiu estabelecer sua capital no centro-oeste. Foram contratadas duas pessoas capacitadas para elaborar o projeto dessa nova capital. O urbanista Lúcio da Costa e o arquiteto Oscar Lemaia, tá? Então, aqui, esse primeiro parágrafo todinho sobre a formação de Brasília, para vocês grifarem, tá bom? Certinho aqui? Aí, ali embaixo, ó, a nova capital brasileira foi inaugurada em 21 de abril de 1960. A finalzinha da penúltima linha, a linha antes da imagem, tá? E a última linha, tudo bem? Eu peço que vocês grifem. Como a arquitetura moderna e arrojada, demonstrada em um conjunto de edificações, Brasília foi considerada patrimônio mundial. É nessa cidade que se encontram os representantes eleitos pelo povo, o presidente e o seu vice, os deputados federais, os senadores e os ministros que atuam na área da justiça. Tudo bem? Então, eu quero que vocês grifem isso aqui também. O último parágrafo da página 180. Tudo bem? Vamos lá para a página 181. Gente, a página 181 são os tipos de cidades. Então, nós temos as cidades portuárias, que são aquelas que recebem os portuários, tá? Eu conheço portuários. O que é portuária, professora? É onde vivam os navios, eles recebem grãos, mercadorias, minas, através do mar, tá bom? Então, as cidades portuárias são as cidades que têm portuários, tá bom? As cidades turísticas. Bonito, é uma cidade turística em nosso estado, tá bom? Ela é conhecida nacional e até internacionalmente, tá? Então, cidades turísticas são aquelas que recebem os turistas, têm os seus pontos de turismo, tá bom? As cidades históricas são aquelas que têm os prédios antigos, como nós tínhamos comentado. São aquelas com grandes edificações, que contam a história do nosso povo. E as cidades de imigrantes são aquelas que são fundadas por pessoas que vieram de outras cidades com características do outro país, por exemplo, como é o caso de Blumenau, tá bom? Que é uma cidade que tem características arquitetônicas da cidade, são do outro país. Na verdade, nós estamos no Brasil, como nós vemos Blumenau, tá bom? Então, essa página 181 aqui, ela é toda importante. Pode agrifar tudo que tem nela, tá bom? Então, eu gostaria que vocês realizassem as atividades da página 182, 183 e 184, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau!